Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Estamos de volta aqui no mercado Hoje tá uma festa aqui, tá maravilhoso, não tá não, Marinho? Né, Renato? Não, ainda mais com essa figura fantástica aqui, Joaquim Marinho Tem histórias sensacionais Esse negócio de ter um cinema pornográfico é só o início da história Né, Renato? É verdade, é verdade Joaquim, quando é que começou, óbvio que deve ser logo na sua adolescência Mas, fundamentalmente, quando você fez com que a pornografia fizesse parte da sua vida De uma coisa tranquila, como você é, e tem coleção e tudo mais Me conta um pouco dessa história, que é uma coisa espetacular Já fui na sua casa e é espetacular E aí já foi no banheiro dele? Não, no banheiro ainda não Não é no banheiro que as coisas acontecem mais rapidamente O Renato, mal ou bem, ele participou talvez de alguma das coisas mais interessantes E eu tenho duas filhas mulheres Então é uma coisa que todos nós sempre falamos a respeito disso Porque a gente tenta preservar, dizendo assim Não, vamos respeitar, porque são senhoras São coisas que vão acontecer de uma maneira mais agradável até desse jeito Mas isso não tem problema Ah, o microfone, Pé Como deu tanto erro, tanto problema Que eu achei que não precisava nem de microfone Mas essas coisas aconteceram Até que um dia, em plena manhã cedo da TV Amazonas O programa que eu fiz com o Jô Soares E que não foi nada diretamente não pornográfico Foi exibido e com som e tudo Foi uma loucura, meu irmão Então essas coisas todas Eu sempre achei que essa questão do erotismo Era uma coisa muito natural entre todos nós Mas muita gente acha que não Então já viu que não é à toa que Essa eu não vou falar, senão fica uma coisa meio esquisita Mas é a questão do Papa ser santo É porque ele não participou das coisas lá em casa É verdade, é verdade Inclusive tem a história da igreja Quando viu que nas cruzadas que os homens foram embora E os padres começaram a ter muito herdeiro Virou celibato Assim, claro Aí tinha que fechar Me diga uma coisa Você já tem vontade de fazer filme pornográfico? Não, porque eu acho que o filme Normalmente sempre tem um pouco da A vida da gente já é Não digo pornográfico, mas erótica pela própria natureza E está agregado diretamente ao que acontece E ao que passa Eu estou chegando perto dos 69 anos Eu completo os 69 anos para o ano E disse para a dona Silene, minha mulher Disse, olha, eu não vou comemorar 70 anos Eu vou comemorar 69 anos Que aí é uma coisa que a gente pega e faz tranquilamente bem Claro, isso é muito melhor Vontade de fazer filme pornográfico Acho que todo mundo tem Mas não é por aí Não tem nada a ver Você fazer ou não fazer o filme pornográfico É mais filosófico, inclusive Filosófico? Eu não sabia isso Esse é bem... Monografia filosófica é legal Mas, Marinho, veja bem Você é um escritor Você usa o erotismo na sua literatura? Olha, esse foi o terceiro livro Sem erotismo Porque os dois erotimos São os livros sobre Histórias em quadrinhos De autores famosos Um deles Até hoje Não se sabe ao certo Quem foi ele Falam que o Carlos Zéfero É um ex-funcionário público E eu acho que não é Porque eu andei pesquisando Mas eu acho que essa coisa É muito natural E todos nós Temos que levar isso com naturalidade Você conhece alguma biografia do Zéfero? Além do seu estudo A respeito dele? Não, porque ele De qualquer maneira Era tido como um cara Nascido em Pernambuco Que fez as histórias pornográficas Da vida dele Tanto que as histórias São realmente religiosas Porque os livros Que ele fazia Com as histórias pornográficas Eram chamados Catecismos Catecismos Porque a menina Escondia os livros Dentro dos catecismos Nos colégios Então isso tudo É um grande arregado De histórias Que são divertidas E vão para a parte da diversão Interessante Deixa outra curiosidade Você não é mais Consul honorário Da República Tcheca? Não Eu fui até quando Sua Excelência O Presidente da República Tcheca Achava que eu devia ser Mas como eu Não segui setos De Tames Da República Tcheca Então acharam que era bom O senhor Joaquim Marinho Completou 10 anos Então vamos deixar de lado Deixa ele curtir a vida Joaquim Marinho Eu disse para ele uma vez Como você virou Consul da República Tcheca Uma razão muito simples Eu fui Um dos grandes amigos De um grande Presidente da República Tcheca Que foi o poeta Escritor E um dos grandes Vamos dizer assim Lutadores contra o regime Barra pesada Que existia na República Tcheca Então quando ele veio A Manaus pela primeira vez O amazonino era Governador do estado Ele me disse Joaquim vai com o Presidente da República Para conhecer os índios Porque tu conseguiste Uma viagem para conhecer os índios E eu levei-o até lá E eu era muito amigo De um dos embaixadores dele Que esteve preso com ele Na época dos russos Lá na Sim Na República Tcheca Então essa coisa Me fez com que eu aceitasse E aceitei assim Como desaceitei Porque vê bem Ainda acho Que essa coisa Da liberdade Do indivíduo É muito ligada Ao direito de cada um Ser o que é E Por essa razão Eu passei dez anos Como cônsul Da República Tcheca Como posso ser agora Cônsul Da República do Panamá Ou das Honduras Ou não sei de onde É diferente É diferente Completamente diferente Completamente É diferente Mas é fantástico isso É Você conhece a poesia tcheca? O principal poeta Dos dias atuais É o ex-presidente Da República E ele foi realmente De uma Sagacidade Tremenda Eu diria sensibilidade É Então Eu não conheço Porque Não é obrigatório Você conhecer as coisas Do país O qual você vai representar Para poder dizer Que está representando Com dignamente Acho um país Com uma cultura Impressionantemente Bonita E por essa razão Eu aceitei E fiquei Enquanto deu Inclusive Praga É uma das cidades Mais belas Do mundo Para mim É a segunda Ou terceira Cidade Espetacular Eu ainda brigo Por Manaus Em primeiro lugar Apesar de todos Esses problemas Que nós temos Mas essa coisa toda É para você Poder sentir-se bem Eu adoro Mas eu adoro Manaus Eu escolhi Eu escolhi Eu escolhi Manal Extremamente Homenageado A você Neste momento Até porque É o português Mais manauara Que eu já vi Na minha vida É verdade É verdade Você é português De onde você é? Nasci lá Mas aí Já fui indicado Para ser Amazonense Honorário Até agora Não entregado Já está Votado na Assembleia Mas até agora Não saiu Mas isso também Não vem ao caso Qual a tua cidade De Portugal? Porto Porto? É da Ribeira Não, não é da Ribeira Não, não Exatamente o lugar Onde eu nasci Que é A vila de Miragaia Que é uma cidadezinha Dentro do Porto Uma aldeia Dentro do Porto Espetacular Só para finalizar Esse bloco Eu queria que você falasse Um pouquinho Da sua luta Com relação Ao turismo Do nosso estado Que é uma luta Que é Muito Única E a gente Acaba Que Não 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 dá essa palavra A você Eu queria que você conversasse Um pouquinho Só sobre o turismo Como você vê o turismo Aqui no estado Do Amazonas Olha Mesmo Numa época Em que está brigando Demais pela zona franca Agora com esse negócio Do decreto Que estão querendo Publicar e fazer Contra a zona franca Eu acho que nós Não precisamos da zona franca Nós temos o turismo Que ninguém tem E que aqui nessa região Ele ao ser colocado Da maneira correta Que ele deve ser A gente vai conseguir Muito dinheiro Para fazer Primeiro Respeitar a floresta amazônica Respeitar Os habitantes Da região amazônica Os índios E a gente fica aí Se submetendo A vontades De presidentes Da república Ou presidentas Da república Em que a gente Está pouco se lixando Para o que eles querem fazer Eles querem destruir Querem achar Que nós não temos Essa qualidade Mas nós temos E isso faz parte da gente Veja bem Marinho Estamos chegando Ao fim do Agora vamos lá Do bloco Vamos encerrar esse bloco De novo É sempre com gosto De quero mais Joaquim Marinho É uma pessoa Tão especial Que depois eu proponho Um segundo programa Com ele Para a gente desenvolver Mais os temas Com Joaquim Marinho Nesse instante Vamos encerrar o bloco Para voltar para o último E ver a grandeza Da intelectualidade De Joaquim Marinho Seu garçom Faça o favor De me trazer de peça Aplausos